muito bem vamos a um boxe do roteador ncloud intelbras modelo ncloud 300 megas olha a caixinha dele como é o brás roteador as multimídia ncloud vamos aqui atrás ele aqui para você ver como é que funciona tem três antenas de 5db ele diz que alcança a velocidade até 300 mega né vamos ter que ter acesso na prática com dois anos de garantia muito bom olha atrás dele aqui ó quatro portas lan o entrada usb o entrada ao amplo se ligar a internet e o cabo de energia a fontezinha ali ó vamos abrir agora então é um boxe na prática com uma mão só hein aí eu falei manobra em e esse roteador tem que estar urgente com cliente isso não vai dar tempo nem te levar em casa para poder fazer os testes aí chega lá eu vou fazer as gravações e se acompanha no outro vídeo como é que ele funcionou na prática e primeiramente vamos ver a caixa aqui temos a fonte o cabinho de rede e temos aqui o suporte para ele ficar em pé deixar aqui e finalmente o roteador tem três antenas olha que bacana deixa eu virar assim ó e aí as três antenas dele ó e tem esse um pouco de suporte Zinho olha que legal aí você encaixa aqui ó e pronto um cachorro você pode deixar ele em pé deixa eu deixar ele assim fica mais fácil para mostrar e as antenas você pode regular ela gira para um lado e gira para o outro ela não gira 360 graus e ela gira 180 graus só tá vendo o giro dela e são três antenas mas você pode escolher se quiser usar ele deitado você sobe as antenas você quiser usar em pé um jeito que fica mais bonitinho se eu usei em pé a entrar as entradas aqui estão tampadas que ele sempre recomendo você usar o CD né vamos tirar aqui para você ver e a loja e temos lá quatro entradas duas entradas lá um USB e o amã entrada de energia quatro entradas aqui lá um USB entrada onde vai seu seu modem a sua sua seu cabo de internet via rádio e muito bem esse foi um box do roteador em teu braço ncloud não se esqueça de se inscrever no canal vai ficar mais dois vídeos aí de sugestões e até a próxima valeu clique em inscrever-se no canal clique no sininho para receber as notificações e pronto agora quando sai um vídeo novo você vai receber o seu vídeo assim espero né YouTube e aí